As moléculas das substâncias podem se comportar como sendo pequenos ímãs e, consequentemente, sofrerem atrações e repulsões. Nessa aula de revisão, a gente fala sobre a polaridade das ligações e também a polaridade das moléculas. Começando aqui pela polaridade das ligações, nós podemos separá-las em ligações covalentes e ligações iônicas, sendo que dentro das ligações covalentes, nós vamos ter as apolares e polares. As ligações iônicas, nós podemos inferir que elas são as máximas polaridades possíveis dentro das nossas ligações. Sendo assim, de cima para baixo, nós vamos observar o aumento da polaridade das ligações. Isso é dado por conta do aumento da eletronegatividade ou da diferença de eletronegatividade entre os átomos. As ligações covalentes apolares, não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos. Nas ligações covalentes polares, nós já vamos observar uma certa diferença de eletronegatividade. E na ligação iônica, nós temos o máximo de diferença de eletronegatividade entre os átomos. A eletronegatividade é uma propriedade periódica que indica a capacidade que um átomo tem em atrair o par eletrônico para si dentro de uma ligação química. E a fila de eletronegatividade que a gente já conhece, flúor, oxigênio, ou melhor, fui ontem no clube e briguei e saí correndo para o hospital metais. E o flúor é o elemento mais eletronegativo que nós temos aqui dessa fila, ou da tabela periódica como um todo. Lembrando que na tabela periódica, a eletronegatividade, excluindo-se os gases nobres, crescem de cima para baixo em uma mesma família e, então, da esquerda para a direita nos períodos. Legal. Ligações covalentes. Nós sabemos que elas podem ser apolares. E isso ocorre quando os átomos que estão conectados entre si são átomos iguais. Átomos iguais ligados entre si, ligação covalente apolar. Esse exemplo aqui, ou esses exemplos, mostram justamente isso. Hidrogênio conectado com hidrogênio através dessa ligação é uma ligação covalente apolar. Cloro ligado com cloro, então, eles compartilham essa ligação aqui. Então, dois átomos iguais não apresentam diferença de eletronegatividade. Consequentemente, eu tenho uma ligação covalente apolar. Bromo com bromo também. Eles compartilham essa ligação, que é uma ligação covalente apolar. Se for uma ligação covalente polar, aí ficou fácil. Nós temos átomos que são diferentes entre si. Sendo assim, há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. Hidrogênio ligado com cloro. Essa ligação conecta dois átomos diferentes. Diferença de eletronegatividade. Mesma coisa aqui para o HBr. E as duas ligações aqui na molécula d'água. São duas ligações covalentes polares. É claro que aqui eu estou dando exemplos bem simples. Com, aliás, somente ligações simples. Mas isso é válido tanto para ligações simples, duplas e triplas. Se os átomos, e também para moléculas gigantescas. Eu posso ter um milhão de átomos em uma molécula? É só pegar aí os que estão compartilhando uma mesma ligação, seja simples, dupla ou tripla, e observar. Esses dois átomos apresentam diferença de eletronegatividade? Não. Então, é uma ligação covalente apolar. Esses átomos são diferentes entre si? Sim. Então, eles têm aí uma diferença de eletronegatividade. A ligação é covalente polar. Beleza? Legal. Dependendo do vestibular, às vezes, a gente tem que fazer um cálculo para inferir se a ligação é covalente, polar ou apolar, ou se ela é iônica. Mas, para isso, o examinador precisa fornecer os valores de eletronegatividade dos átomos. O que a gente precisa saber é essa relação da diferença. Se a diferença de eletronegatividade entre os átomos for menor que 0,5, a ligação é caracterizada como sendo ligação covalente apolar. Se for entre 0,5 e 2, a ligação é covalente polar. E, se for acima de 2, ela já é caracterizada como sendo uma ligação do tipo iônica. Mas, isso, para vestibulares um pouco mais chatinhos. De um modo geral, a gente pensa só em átomos iguais ou átomos diferentes, que já dá uma diferença de eletronegatividade e é muito mais fácil de observar. Legal. Sendo assim, a gente já pode falar sobre a polaridade das moléculas. São coisas diferentes. Às vezes, se parecem, mas são coisas diferentes. Polaridade de ligação é uma coisa, polaridade de moléculas é outra coisa. Agora, a gente está vendo o agregado como um todo dos átomos. Bom, moléculas biatômicas, começando pelas mais simples, que são aquelas que apresentam apenas dois átomos nas suas estruturas. Então, nós podemos separar assim. Também, de maneira muito semelhante que a gente viu, se os átomos forem iguais, então, nós temos moléculas, moléculas, não ligação, que são apolares, não apresentam polos nas suas estruturas. Então, a gente pode pegar aqui, H₂, Cl₂, N₂, O₂, são todas moléculas que têm dois átomos e os dois átomos são iguais entre si. Então, são moléculas apolares. Se forem de átomos diferentes, nós vamos ter moléculas que são caracterizadas como sendo polares. Olha lá, HCl, NO, CO e assim por diante. São moléculas, por terem átomos diferentes, que apresentam uma diferença de eletronegatividade. Então, nós vamos ter a molécula como um todo. Viu que eu nem mostrei a ligação? Estou pensando nessa estrutura como um todo aqui. Ela é uma molécula polar. Então, aqui nós temos uma molécula apolar. Quando nós falamos moléculas polares e apolares, nós estamos pensando naquela situação de ser pequenos ímãs. Quando nós temos moléculas apolares, então, não tem regiões de carga positiva nem negativa. Aqui, na molécula que é polar, então, nós já vamos ter uma região polarizada, com carga mais e carga menos. Beleza? Essa é a ideia da polaridade das nossas moléculas. Muito bem. Só que essas moléculas são pequenininhas. Vamos falar de moléculas poliatômicas. Tipo, os químicos falam dois átomos biatômicas e, de três em diante, já chamam de poliatômica. Então, nós vamos ter lá. Primeiro, começando por uma regra prática, contando nuvens eletrônicas, assim como nós vimos em relação à geometria molecular. Pensando em nuvens eletrônicas, lembrando que nós temos lá um par de elétrons, é uma nuvem, uma ligação simples, uma ligação dupla ou, então, uma ligação tripla, também é caracterizada como uma nuvem. E, se houver ligação covalente da ativa, nós temos nuvens eletrônicas. Então, tudo isso, para a gente, é caracterizado, olha que nuvem mais linda, como ser uma nuvem eletrônica. Certinho? Legal. Então, olha só. Se as moléculas forem apolares, é porque o número de nuvens eletrônicas é exatamente igual ao número de ligantes também iguais. Aqui a gente precisa observar se os ligantes conectados ao redor de um átomo central são iguais ou não entre si. Se as moléculas forem polares, é porque o número de ligantes, ela é, aí o número de nuvens, na verdade, diferente em relação ao número de ligantes também iguais entre si. Observe que aqui a gente tem que, então, considerar se os ligantes no átomo central são iguais ou não. Beleza? Vamos dar uns exemplos mais simples, porque sempre aparece. Simples no sentido de que sempre aparece. Nós temos aqui o dióxido de carbono CO₂ e a molécula d'água. Lembrando, se for contar nuvens eletrônicas, sempre observar ao redor do átomo central se há ou não sobra de par eletrônico. Como assim? Nós vamos contar as ligações. Cada traço é uma ligação, cada ligação é um par de elétrons. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, em cima do carbono, que é o átomo central, não há sobra de par eletrônico. Então, eu já posso contar as nuvens. Igor, mas e os pares eletrônicos aqui, dos ligantes no átomo central? Não precisa contar? Não, é sempre as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, nós vamos ter aqui uma nuvem, duas nuvens eletrônicas. Então, o CO₂ apresenta o total de duas nuvens eletrônicas ao redor do carbono, que é o átomo central. E nós temos aqui um oxigênio à direita e outro oxigênio à esquerda, respectivamente à esquerda e à direita. Pronto. Então, nós temos dois ligantes. E aí, a pergunta é, esses ligantes são iguais ou são diferentes entre si? São dois ligantes iguais, porque são dois átomos de oxigênio. Sendo assim, essa molécula é caracterizada como sendo apolar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui na molécula de água. Lembrando, olha para o átomo central e verifique se há ou não sobra de pares eletrônicos. Então, nós temos um, dois, três, quatro... Opa, está faltando cinco, seis, sete, oito. Agora sim, a gente pode contar a quantidade de nuvens eletrônicas. Nós temos uma, duas, três, quatro nuvens eletrônicas. Então, essa molécula apresenta o total de quatro nuvens eletrônicas. E quantos ligantes? Nós temos o hidrogênio, que é um ligante, e um segundo átomo de hidrogênio. Então, nós temos dois ligantes, e esses ligantes são iguais entre si, uma vez que são dois átomos de hidrogênio. Bom, quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, então, nós temos uma molécula que é caracterizada como sendo polar. Então, o CO₂ é apolar, enquanto aqui a água é polar. Quando o número de nuvens for igual ao número de ligantes iguais, a molécula é apolar. E quando o número de nuvens for diferente do número de ligantes iguais, nós temos uma molécula que é polar. Mas isso é uma regra prática, funciona bastante. Agora, independente do exercício, a gente tem que fazer através do momento resultante de dipolo elétrico. O momento resultante de dipolo elétrico, ou o momento de dipolo elétrico, de modo geral, ele é um vetor. Se é um vetor, tem módulo, tem direção e sentido, aquelas coisas todas. Mas, para ficar mais fácil, o químico não sabe usar vetor. A gente pode falar que esse vetor aponta para o átomo mais eletronegativo de uma ligação que a gente está observando. E sabendo colocar os vetores, a gente vai retirar ou fazer a resultante para verificar se ela é polar ou não. Bom, se o momento resultante for igual a zero, então, nós temos uma molécula apolar. Se o momento resultante for diferente de zero, então, nós temos uma molécula que é polar. E aqui, o símbolo utilizado para esse vetor é esse µ, o mzinho com uma perna maior. Mas uma observação importante. Esse vetor, o momento de dipolo elétrico, só pode ser utilizado especificamente na geometria correta da molécula. Se a gente não utilizar a geometria correta, não funciona, vai dar errado, na verdade, o cálculo aqui da polaridade das substâncias. Beleza? Então, vamos ver de novo a água e o CO₂. Está aqui, o CO₂ tem geometria linear mesmo, são duas nuvens e dois ligantes, enquanto aqui a água são quatro nuvens e dois ligantes, então, ela é angular. Ou carbono e oxigênio. Quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, eu vou colocar aqui um vetor apontando aqui para o átomo de oxigênio. Lembrando que esse vetor é colocado para cada ligação. Se eu tenho uma dupla aqui para a direita, então, um vetor. Se eu tenho uma dupla aqui para a esquerda, um segundo vetor. Esses dois vetores têm o mesmo módulo, porque é carbono e oxigênio. têm a mesma direção, mas sentidos opostos. Então, eles se anulam entre si. O momento resultante aqui de dipolo elétrico é igual a zero. Sendo assim, claro, a nossa molécula de CO₂ é uma molécula caracterizada como sendo apolar. Ah, e lembrando uma coisa interessante. O CO₂ é, em relação à sua molécula, apolar. Mas as ligações duplas aqui, carbono e oxigênio, carbono e oxigênio são ligações covalentes polares. Então, a ligação covalente aqui é uma ligação covalente polar, porque os átomos são diferentes entre si. Na molécula d'água, a geometria está correta. Então, entre hidrogênio e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Entre hidrogênio e oxigênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Fazendo a resultante, nós temos uma resultante aqui para cima. Consequentemente, então, a resultante é diferente de zero. E se é diferente de zero, nós temos uma molécula que é uma molécula polar, certo? A ligação também é polar, evidentemente. O modo correto mesmo de se falar da polaridade das substâncias é pelo vetor. Mas é claro que depende também da estrutura. Se for uma estrutura gigantesca, fica muito difícil de tirar a resultante, está certo? Então, a regra prática funciona muito bem, mas tem que se tomar um certo cuidado aí. Quando, dependendo do exercício, ele pede para a gente fazer a resultante de dipolo elétrico. Belezinha? Muito bem. Alguns exemplos de moléculas orgânicas. Aqui nós temos dois compostos que são isômeros entre si, né? E a isomeria que existe entre eles é a isomeria do tipo cis-trans. O primeiro caso, os átomos de cloro, que são mais pesados em relação ao hidrogênio, encontram-se para o mesmo lado. Então, a molécula aqui está na sua conformação cis. E aqui os átomos de cloro encontram-se de lados opostos e está na sua conformação trans, né? Legal. Então, vamos tirar a polaridade. Entre carbono e hidrogênio, a polaridade é quase inexistente. Existe, mas é bem pequenininha. Então, a gente vai pensar aqui entre carbono e cloro mesmo. Então, nós temos aqui um vetor apontando para o átomo mais eletronegativo, que é o cloro, né? Sendo assim, se a gente tirar a resultante, nós vamos ter uma resultante apontando para baixo, né? Essa molécula, então, apresenta um momento resultante, ela é caracterizada como sendo uma molécula polar, beleza? E aqui, na molécula trans, coloca lá os vetores, vetor. Os vetores têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, eles se anulam entre si. Então, a molécula aqui na sua conformação trans apresenta uma resultante igual a zero, ela é chamada de apolar, certinho? Para moléculas orgânicas também, outros exemplos aqui de isômeros, ó. As moléculas, os isômeros ortometapara. Nós temos aqui o primeiro composto, né? Ele está na sua posição, os átomos de cloro, 1,2, né? Então, é o composto aqui na sua conformação orto, né? Ou isômero orto. Então, nós temos o átomo de cloro aqui, mais eletronegativo, resultante aponta nessa diagonal. Se tem resultante, então, nós sabemos que essa molécula é polar. Aqui, nós temos o meta, são três isômeros de posição, estava enrolado na hora de falar do tipo de isômero, isômeros de posição orto-meta. Aqui, nós temos o meta, posição 1,3 do anel benzênico. Então, está aqui, ó. Nós também temos uma resultante nessa diagonal. Então, a molécula aqui, ela é polar. E aqui, os átomos de cloro, lá, ponta para cima, ponta para baixo, anulam-se entre si. No isômero, para, né? De posição aqui. Então, nós temos uma molécula que é apolar, uma vez que os nossos vetores se anulam, beleza? Legal. Isso para moléculas orgânicas. Então, geralmente, nesses casos de moléculas orgânicas, só dá para tirar, realmente, se for pelo momento resultante de dipolo elétrico. Agora, se forem hidrocarbonetos, aí, dependendo, imagina o hidrocarboneto com 30 carbonos, dá para tirar vetor, né? Todos os hidrocarbonetos, eles são apolares, né? Isso por conta da diferença de eletronegatividade entre carbonos e hidrogênios ser praticamente nula. Existe, sim, uma pequeníssima diferença de eletronegatividade, mas se a gente for tirar o resultante de todo mundo ali, é praticamente zero. Então, por isso que todos os hidrocarbonetos, e onde a gente encontra hidrocarbonetos, os derivados, principalmente, ali, do petróleo, certo? Então, se nós temos lá o petróleão, petróleão é onde a pena, se nós temos o petróleo, então, os derivados do petróleo são apolares. Legal. Bom, regra de solubilidade. A gente estuda tudo isso para cair na regra de solubilidade e depois estudar também as interações intermoleculares, né? Então, se a gente sabe reconhecer a polaridade das moléculas, a gente pode falar que o semelhante, ele tende a dissolver aquilo que é semelhante. Sendo assim, o polar tende a dissolver o polar e o apolar tende a dissolver também aquilo que é apolar. Beleza? Muito bem. Então, fizemos aí a nossa revisão da polaridade das ligações e polaridade das moléculas. É importante aí separar bem o que é polaridade de ligação de polaridade de molécula. Ligações covalentes apolares, átomos iguais ligados, ligações covalentes polares, átomos diferentes ligados, ligação iônica, máxima polaridade possível. Das moléculas, então, nós temos nuvens eletrônicas. Número de nuvens igual ao número de ligantes iguais, molécula apolar. Número de nuvens diferente do número de ligantes iguais, molécula polar. E a resultante, claro, se for igual a zero, molécula apolar. Se for diferente de zero, molécula é polar. E solubilidade semelhante tende a dissolver semelhante. É isso aí. Te vejo em uma próxima revisão. Até mais!